Música Sabe o componente pagamento por desempenho do Previni Brasil? Está valendo para 2022. O recurso é calculado com base nos resultados alcançados por cada município, levando em conta as condições de atendimento. O pagamento sendo inserido aos poucos em três etapas, respeitando o tempo de adaptação necessária às mudanças, já que o país ainda enfrenta um cenário de pandemia de covid-19. Nos primeiros quatro meses de 2022, os municípios estão recebendo os valores referentes a dois indicadores. A proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas e a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Os demais são pagos como se tivessem alcançado 100%. Já no próximo quadrimestre, começam a ser pagos pelos resultados alcançados mais três indicadores. A proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, de mulheres com coleta de citopatológico e de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difeteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por hemófilos influenza tipo B e poliomielite inativada. E nos últimos quatro meses de 2022, entram os dois indicadores restantes no cálculo. As proporções de pessoas com hipertensão que têm a consulta e pressão arterial aferida no semestre e de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre. Ou seja, até dezembro, os municípios estarão recebendo o valor do pagamento para o desempenho dos sete indicadores com base nos resultados que, de fato, alcançarem. Vale lembrar que o cálculo dos indicadores é feito a cada quadrimestre e tem como base os resultados registrados no Sistema de Informação e Saúde da Atenção Básica. E o mais importante, além da transparência, esse monitoramento tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço ofertado à população. Para mais informações e detalhes sobre os cálculos, acesse a nota técnica número 11, que está no site da APS. Atenção Básica